Água e energia limpa são o futuro do planeta. Por isso, a maior preocupação nos dias atuais é garantir a preservação de recursos naturais. Pequenas empresas investem em soluções para o reaproveitamento da água. Já os empresários Carlos e Eduardo Cabezas fabricam equipamentos para estações de tratamento de água. Eles produzem este separador de água e óleo, que é usado em oficinas mecânicas e lavadoras de veículos. A legislação obriga que as empresas não joguem o óleo num corpo receptor, num rio, numa rede de coleta de esgotos. Então, essa legislação, junto com a fiscalização, tem feito o mercado se movimentar para ir atrás da solução, no caso, um separador de água e óleo. Nestas placas de polietileno, a água é separada e só o óleo fica retido. Esta máquina custa a partir de R$ 2.000. Já os equipamentos para as estações de tratamento de água custam de R$ 20.000 a R$ 60.000. A recuperação da água traz uma economia de 90% na conta de água no final do mês. O investimento para fabricar o separador de óleo é de R$ 500.000. E são necessárias duas máquinas. Uma rotomoldagem para fazer o corpo do separador de óleo e outra para dar forma de ondas nas placas de polietileno. Os empresários produzem por mês 70 sistemas para tratamento de água. Esta concessionária de veículos usa o separador de água e óleo para reaproveitamento. Aqui, a água usada para lavar os veículos escorre por estas canaletas e vai para um reservatório. O óleo é mais leve do que a água. Você pode observar que ele vai ficando na superfície, segue por este segundo módulo, onde a água vai passar por placas. E o óleo sempre vai se manter na superfície. A água, portanto, vai para o reservatório. Do reservatório, a água segue pela tubulação para o processo de limpeza. Ao invés de jogar fora, a empresa reaproveita esta água nesta estação de tratamento. São três etapas. Primeiro, o processo químico condensa a sujeira em flocos. Olha só. Depois, ocorre a decantação. A sujeira vai para baixo. E a terceira etapa, a filtragem, que acontece aqui dentro. No final, a água sai limpa e cristalina, pronta para ser usada de novo. Uma economia de 24 mil litros por semana. A concessionária investiu 51 mil e 500 reais nos equipamentos para limpar e tratar a água. Esse dinheiro foi recuperado em um ano e meio. Você tem uma redução até de 70% da sua conta de água. E também, além disso, você estaria contribuindo com o meio ambiente. Está preservando as fontes de águas naturais. Não está gastando uma água que poderia ser aproveitada para beber lavando o veículo. Não está gastando uma água que poderia ser aproveitada para você.